A Casa Estranha No ano de 2014, mais ou menos, me mudei para uma casa muito grande que possuía dois andares. A casa era muito estranha, com cômodos muito aleatórios. Uma casa que você pensa, quem teve a ideia ridícula de fazer isso? Eu devia ter uns 24 anos e juntamente com o conhecido, dividimos o aluguel dessa casa. Utilizamos o andar de cima para a moradia e o andar de baixo para um espaço de treino funcional. A casa em si tinha um clima meio pesado. À noite eu não gostava muito de andar pelos cômodos, nem de descer para o andar onde a gente dava treino. Era só anoitecer que eu não descia de jeito nenhum. Um dia minha namorada foi dormir comigo. E como eu dormia cedo, ela ficou acordada mexendo no celular. Certo horário da noite, ela disse que havia alguém dentro de casa. Não acreditei, pois não tinha como pular o muro. Mas fiquei com medo. Mesmo sendo em um bairro nobre, tudo é possível, né? Então desci para pegar meu notebook, que ficava num quarto onde fazíamos as avaliações das pessoas. Assim que botei o pé na escada, encarei o breu do andar de baixo. Ouvi passos correndo, como se alguém estivesse subindo a escada. Meu coração parou. Saí correndo e tranquei a porta. Eu e minha namorada ficamos ouvindo a casa sendo revirada. Pratos, panelas, dava para ouvir os passos e as coisas sendo jogadas. Acordei meu amigo e ligamos para a polícia. Como morávamos num bairro nobre, ela demorou apenas dois minutos para chegar. Ligou para a gente pedindo para que descêssemos para abrir a porta. Ó a ideia desse policial. Eu respondi que não sairia daquele quarto por nada. O policial insistiu dizendo que não conseguia acesso à casa. E eu disse que não estava nem aí. Que se ele tem teste físico para entrar na polícia, é por um bom motivo. Rola o desespero, mas na hora eu estava morrendo de medo. Deu alguns minutos, ouvimos passos subindo a escada e as batidas na porta. Abrimos lentamente. Era a polícia. Que alívio. Seguimos o policial pela casa, enquanto dávamos detalhes de como eles tinham destruído tudo. Quando acendemos as luzes, surpresa, não tinha nada, nada fora do lugar. Andamos pelos cômodos, acendendo as luzes e tudo estava exatamente como tínhamos deixado. Tudo arrumado. Nenhum copo fora do lugar. Meu notebook exatamente do jeito que havia deixado. Saímos para falar com o policial, encaramos umas 15 viaturas ao redor do quarteirão da casa. Nos desculpamos com eles, que se entreolharam e disseram que a casa era meio estranha mesmo. E nos aconselharam a mudar. Mudamos, óbvio. Não passo nem na rua daquela casa, que a propósito foi até demolida. Esse relato foi enviado lá no Instagram pela Suelen, de Presidente Prudente, São Paulo. Este foi o relato desta quarta. Eu não consegui ler mais, pois estou me recuperando de uma gripe muito forte. Bom, eu tenho um recado para vocês, especialmente para quem enviou os relatos. Eu estou com muitos relatos atrasados. Me desculpem. Estou bastante atarefada com o trabalho, casa, faculdade. E eu estou recebendo relatos bem longos. Então, eu preciso de mais tempo para poder revisar, ler e editar. E, por enquanto, eu estou dando prioridade para os relatos mais curtos. Então, se você enviou o seu relato longo, quiser reenviá-lo em uma versão mais resumida, ele será lido mais rápido, tá bom? Lembrando que tem relatos longos que são maravilhosos, né? Que não tem que tirar nenhuma vírgula. Aqui me refiro às informações que não são relevantes para a história. Outra coisa é a revisão da escrita. Os relatos que chegam bem escritos, eles são lidos mais rápidos também. Mas uma coisa, gente, eu tenho recebido, pouco, mas já recebi alguns, relatos e contos que falam de crimes, né? Com bastante descrição de violência e que não é o foco do podcast, né? Vão focar mais nos fantasminhas mesmo. Infelizmente, esses relatos e esses contos eu não poderei ler aqui. Ou, se chegar algum relato que faça descrição, terei que omitir essas partes mais sangrentas. Tudo bem, gente? Então, é isso. Desculpe o atraso em ler o seu relato. Em julho, tentarei por ordem aqui na casa. Até a próxima quarta.